A base é o ensino fundamental, é melhorar a base, que aí sobe uma construção em direção ao conhecimento sólido. Agora eu repito aqui o que vocês já me ouviram falar 200 vezes. Educação não é tarefa só de professor e professora. Educação é tarefa de pai e mãe. Não adianta botar filho no mundo e empurrar para a escola, tomar conta para a gente. A escola é para ensinar o português, para ensinar matemática. Se você sobrecarregar a escola, ela não dá conta. O professor não dá conta. Quem ensina noções de valores e de limite a filho não é professor. É pai e mãe, é família. Quem ensina é o direito daquela criancinha que nasce sem nada saber. O direito dela termina onde começa do outro semelhante. Não é em escola, não é sequer de emprego. É dentro de casa, é na família. E quando isso não acontece, nem a escola dá conta, nem a igreja dá conta, nem a polícia dá conta, nem o sistema jurídico da conta, como nós estamos vendo, com a proliferação de uso de arma, de uso de drogas, de drogas associadas ao crime, ao corpo, ao homicídio e assim por diante. Então, assim, nós temos uma tarefa de melhorar o Brasil. São melhorar a estrutura social de uma maneira geral, com prioridade da educação. São melhorar a estrutura econômica. Olha o espetáculo que nós tivemos no ano passado. Produzimos no ano passado a maior safra de grãos da história do Brasil. Não tivemos tempo para comemorar, porque não tinha armazém para guardar, não tinha estrada para transportar, não tinha porto para entregar tempo e a hora aos navios estrangeiros que esperavam o embarque. Quanto de dinheiro os produtores rurais perderam por falta de armazém? Os armazém são os caminhões, vocês já entenderam isso. Por isso que eles andam devagarzinho, fazem aquela fila interminada, porque o armazém é o próprio caminhão. A lógica do tempo do caminhão é a lógica do guia de climbar, e não da produtividade do caminhão de fazer 3, 4 viagens por uma semana. Essa que é a lógica. É o fim do mundo. É o fim do mundo. É o enorme desperdício. E o produtor rural perde uma renda, porque ele poderia estar usando tecnologia para produzir mais em área menor. E esse é o caminho para o mundo inteiro. Então, assim, esse dever de casa é que nós temos. Eu ia tuitar da sua operação, ficou louca demais. Então, eu vou começar por lá agora. Depois vocês me perguntem por que eu não falei ou não falei de forma incompleta.